Nos dois últimos anos a gente viu o Cooper Webb se dando melhor sobre o Ken Hoxham, muitas vezes na última volta, era de ficar maluco a apatia do Ken Hoxham, de não responder, de não fechar, não esboçar nenhuma reação, e a gente viu algumas atitudes do Cooper Webb saltando para trás, apontando o dedo, algo que chamava atenção, muitas vezes até nos deixando com raiva, torcendo contra ele por isso. E dava a entender que tinha alguma coisa nos bastidores, e realmente tem galera, e tem mulher no meio. Então se você quer saber um pouco mais sobre essa treta que eu comentei em vários vídeos, já solta aquele like e se inscreve que esse vídeo tá pesado. Durante as temporadas de 2020 e 2021, infelizmente para nós, fãs do Hoxham, foi isso que aconteceu, o Webb vindo de trás, passando no finalzinho. Embora os dois se cumprimentem, nem tudo que reluz é ouro. E tudo começou por conta dessa gata aí, a Mariah Page, menina super bonita, e que namorou o Hoxham durante o ano de 2017, até que eles terminaram, e ela começou a sair com quem? Cooper Webb. Eu vi um vídeo em que eles fizeram um desafio para a Mathilde da esquerda, que é a mulher do Musking, e para a Mariah. Então ela tinha que responder uma pergunta, e eles iam lá e conferiam com a resposta do Marvin, ou do Ken Hoxham. E a Mathilde deu um pau. Obviamente ela conhecia tudo do Marvin, e me chamou a atenção como a Mariah errou as coisas relativas ao Hoxham. Achei bem zoado esse contraste entre uma namorada acertando tudo e a outra errando quase tudo. Lembrando que em 2017 foi bem quando o Hoxham deu aquela machucada ferrada no braço lá, que fez mais de nove cirurgias. E ele começou a namorar a atual esposa dele, e o pessoal nas redes sociais começou a criticar, dizendo que a Mariah era muito mais bonita, e papapá, comentários ridículos. Ele respondeu, se você quer uma vagabunda e uma dor de cabeça, vai fundo. E não parou por aí, ele começou a afinetar o Cooper Webb nos comentários, quando um fã comentou, né, quando que ele vai começar a mostrar a velocidade dele e tal, ele foi lá e respondeu embaixo, nunca. Ah, mas ele é o primeiro ano dele, ele é um Luke, tenho certeza que ele vai andar bem. Daí o Hoxham foi lá e escreveu embaixo, eu no meu primeiro ano ganhei o motocross. E não ficou só no namoro, o Cooper Webb casou com a Mariah e o Ken Hoxham com a namorada dele. Depois de uma longa recuperação, o Ken Hoxham está de volta a narrar em 2018, o Cooper Webb vai lá e dá uma baita estampada no Ken Hoxham, e ainda para ajudar, salta o triplo, dá uma entortadona e olha para o Ken Hoxham. Então, claramente é uma mensagem, não fale de mim, não fale da minha namorada. Mas você pode pensar, não, foi só um negócio dessa etapa, acabou aí, vamos lá para San Diego. E o que que acontece? O Webb vem, dá uma cutucada antes das costelas do Ken Hoxham, fala, você é meu freguês, cara. Aí vem o Ken Hoxham despirocado e tenta estampar ele de novo. Sim, o Ken Hoxham tentou bater no Webb. E olha o que aconteceu, entrou a mão dentro da roda, e presta atenção no detalhe da lateral do diazinho, ali em cima na parede. Ou seja, ferrou toda a mão, acabou com a temporada dele de 2018, mais uma reabilitação, longa reabilitação, no braço bom. O ano também não foi bom para o Cooper Webb, ele foi demitido da Yamaha, assinou com a KTM, fez uma reviravolta na sua carreira, segunda etapa na Rain 2, o que que ele faz? Vai lá, passa o Ken Hoxham na última curva e mostra quem que é o galo do galinheiro. Vamos a Dallas 2019, agora o Cooper Webb já tem status de monstro, já está na briga pelo campeonato, e ele por algum motivo, quando ele vê o Ken Hoxham, ele cresce absurdamente. Tenho certeza que essa treta das mulheres faz diferença, e ele foi lá na última curva, fez a ultrapassagem, coração na boca, a gente assistindo, e ele terminou a prova com a chegada mais apertada da história. E agora é oficial, Ken Hoxham em status freguês. Chegamos a 2021, Ken Hoxham preferiu ficar fora do motocross, cuidando da saúde, teve um novo recomeço, mudou seu treinamento, e entrou com tudo na temporada. Até que ele encontrou, na última volta, um D. Wilson levando volta. Segundo o Dean, ele não viu que o Cooper Webb estava atrás, e o Ken Hoxham estava disputando ali com o pessoal da frente. O Hoxham acabou batendo atrás dele, desequilibrando, e tomou a decisão de ir por fora do D. Wilson. O que que o Webb fez? Ele viu sangue na água, cortou por dentro, e foi pra cima, fez a ultrapassagem, não encostou no Ken Hoxham, e garantiu mais uma vitória, e mais uma vez mostrou quem que é o galo véia. E o pior que nem dá pra chamar de rivalidade, porque o Cooper Webb já ganhou tantas vezes do Ken Hoxham, na última volta, batendo, passando, de tantas formas diferentes, que o Ken Hoxham não tem uma prova assim, que você fala, nossa, ele veio de trás e atropelou o Webb. Não teve, nesses últimos dois anos, não teve. Então realmente é absurdo essa expertise que o Webb tem na prova, de fechar, de não deixar ninguém botar por dentro, é o que a gente gostaria que o Hoxham fizesse. E chegamos em Indianápolis 3, lá vem Cooper Webb, última volta, você fala, opa, já vi esse filme, apenas um dia diferente. Então ele começa a pressionar, bem próximo, vem crescendo, começa a atacar, o Webb saindo mais rápido de curva, e, o que que acontece? Ken Hoxham responde, gente. Pra nossa surpresa, tudo que a gente queria o campeonato inteiro, durante dois anos, era que o Ken Hoxham brigasse pela vitória. E foi o que ele fez, garantiu a vitória, nos surpreendendo, você pode ver que ele comemora muito. Orlando, aqui foi onde o Webb venceu o campeonato, ele foi lá e dominou, duas etapas seguidas, ele respondeu aos ataques do Ken Hoxham, ele teve perto, teve condições de vencer, a prova inteira colado, ele tinha tudo, na verdade, pra mostrar que ele poderia vencer, pra tomar a liderança do campeonato, de vez, mas, o Webb foi lá, e mostrou que veio pra ser campeão novamente. Chegamos em Daytona, o Webb mais lento, o dia inteiro que o Hoxham, e olha só o que ele fez, na largada, ele já empurrou o Hoxham lá pra fora, e jogou ele lá pra trás. O Hoxham ficou louco, foi com tudo pra cima do Webb, e não conseguiu passar, por quê? Ele tem uma habilidade única, que mesmo em dias horríveis, ele consegue virar a chave, e fazer o serviço. Ele conseguiu ainda, um segundo lugar, passando o Plessinger, na última volta. É uma habilidade absurda, que esse cara tem o poder mental dele. Tá aí a chegada. Última reta passou o Plessinger. Após a prova, o Hoxham não tava muito feliz. Ele foi lá no microfone, e falou que, o Webb jogou sujo, mas que não tinha problema, porque ele também sabia correr assim, e que a partir de agora, ele ia pôr aquele esforço a mais, nos treinos, pra ele ganhar do Webb. Depois dessa entrevista, todo mundo ficou empolgado. Agora o bicho vai pegar, Hoxham vai pra cima. Já na largada, ele já ficou pra trás em Arlington, ficou pro Webb na frente. Ele veio recuperando bem, mas o Webb já tinha assumido, conseguiu mais duas vitórias, dominou. Essa foi a resposta do Webb, na pista, não ficou falando. Opa, tá ali ele, com a gata, com a Mariah Page. E na classificatória, o Sexton saltou por dentro, e fez o que a gente gostaria, que o Hoxham fizesse. Foi lá, empacotou o Webb, fazendo ele sofrer, pra subir na moto, as perninhas mais curtas, prejudicaram. E quem que vence? O Hoxham. Já na final, o Webb largou atrás do Hoxham, e o que que acontece? O Hoxham começa a abrir as curvas, deixa o Webb entrar por dentro, o baixinho se supera. Parece que esse tombo na Hitch, só deixou ele mais pilhado. Então ele foi lá, deu o troco, colocou do lado do Hoxham, e o que que a gente esperava que ele fizesse agora? Empurrasse o Webb lá no meio dos mecânicos, jogasse ele pra fora. Mas não, ele me pega e tira a mão. Essa hora, eu quase quebrei a televisão, e quem que vence de novo? O Webb dominou as três etapas em Ayrton. Chegamos à Atlanta, uma pista super rápida, casa do Tomac, né? O Tomac foi lá e venceu, fez o esperado. Atlanta 3, por algum motivo essa pista não casou, as pistas não casaram. Hoxham na ponta, o que que ele faz? Cai. Certo, faltando quatro minutos pra acabar, seis segundos na frente. O Webb faz o que ele faz de melhor. Sentiu sangue na água, foi pra cima, olha lá quem tá indo por fora, mas uma vez que o Hoxham abriu a porta pro Webb, o Webb se aproveitou e deu tchau. Última volta, ele não tava nem, ele se jogou nas costelas, atropelou, ainda deu essa errada, o Hoxham não conseguiu aproveitar, ele foi lá e bateu o pó do Webb, e ali realmente ele se entregou de vez no campeonato. Chegamos a Salt Lake, chegou a hora, Hoxham, ele faz o que ele tem que fazer, pula na frente e começa a escapar, trazendo de perto ali o Marvin Musk e o Webb vindo de trás, cara, mas ele tá fazendo o que ele sempre faz, começa a ficar melhor durante a prova e de repente o Hoxham dá uma escorregadinha de frente, entrando nas costelas, só perdeu a tração, pequenos equilíbrios e ele foi pro chão. Toda aquela esperança, aquela expectativa que a gente queria da disputa pra final do campeonato foi por água abaixo nesse toma. Dá pra ver no olhar do Ken Hoxham quando o Webb passa que ali ele se entregou. Nesse momento, o Webb assumiu a segunda colocação, tentou buscar o Musking, sendo o campeão que ele é, ele queria bater o pó do companheiro de equipe, mas ali ele ficou em segundo. Talvez fosse o Hoxham ele teria sido um pouco mais agressivo, mas ali realmente Ken Hoxham se entregou, foi lá pra trás no campeonato. Mas e o final dessa história? Aí vocês já sabem. Na última etapa, Ken Hoxham ainda tentou esfregar um pouquinho o Webb, o Webb mesmo comentou que achou meio ruim, não gostou muito, que isso deixou ele meio quente, ele ferveu na hora, mas passou, abriu vantagem e bateu o pó de todo mundo mostrando quem é realmente o galo velho, o campeão da temporada. E olha só quem está ali, agora Mariah Webb, a sua esposa. Mas será que a treta já acabou? Eu acredito que no mínimo esfriou bastante, embora, eu acredito que esfriou bastante, já que o Webb foi lá e deu um cacete no Hoxham de tudo quanto é jeito, em várias etapas, passando a última volta, ele conquistou o seu segundo campeonato com 26 anos, só pra vocês terem uma ideia desse feito, o Chad Reed e Stuart tem dois campeonatos também. E por outro lado, Ken Hoxham tem uma família maravilhosa, tem seu filho, conquistou sua melhor temporada, sendo vice-campeão, e agora a gente vai pro motocross, que também é um ponto muito forte dele. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, galera. Espero que vocês tenham curtido, deu muito trabalho pra fazer, então já deixa aquele like, se inscreve, e em breve, tem mais motocross aqui no canal. Valeu, fiquem com Deus. Na 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 We all give the power, we all give the best. Obrigado.